Larissa Renó e Maicon Santos, alunos do terceiro período de relações internacionais, fazem parte dos estudantes que lideram o projeto da ONG Juvenil IESEC na Rural. O objetivo da ONG é facilitar a entrada dos alunos no mundo do intercâmbio, de forma privada e segura. A ONG não trabalha com muitos destinos, mas oferece uma grande variedade. Entre os mais desejados estão a Rússia e a Índia, mas dentre eles também estão o Panamá e países da África. Existem destinos focos dependendo do tipo de intercâmbio que a pessoa quer fazer. Se for um intercâmbio social, os países focos são mais América Latina, Leste Europeu, África, Ásia. Se for profissional, também depende do qual foco que ela vai dar no intercâmbio, se é uma coisa mais business ou um pouco mais educacional. A primeira aluna da Rural, aí no programa de intercâmbio da IESEC, escolheu a Ásia e o Leste Europeu como possíveis destinos para aprimorar-se nas mais diversas experiências pessoais e colocar em prática os conhecimentos que obteve no curso de Relações Internacionais, o qual cursa há pouco mais de dois anos na universidade. Os alunos ainda não possuem um lugar fixo para suas reuniões ou para apresentar os aspectos práticos do projeto aos interessados. A gente falou com o coordenador e ele disse que a princípio a gente poderia usar as salas de estudo e conversar com as empresas juniors para ver se eles disponibilizariam algumas horas ou um local provisório para a gente fazer as reuniões e as entrevistas. Ou na sede da Export, que é a minha empresa de Relações Internacionais, que tem um espaço disponível ali e uma baia, que é do diretório acadêmico, eles cederam para a gente provisoriamente. A ONG não fornece passagem ou providencia os documentos. Isso fica a parte do aluno. Dependendo da vaga, ela oferece estadia e alimentação. Os preços dos pacotes podem variar de R$ 880 a R$ 1.490. R$ 1.590.